Se você acompanha as atualizações de algum game da Ubisoft, você sabe que existe uma verdadeira relação de amor e ódio entre a empresa e nós, clientes. E se você acompanha aqui o canal, você sabe que esse mês nós teríamos um update. Vamos falar sobre ele agora. Ok, beleza pessoal? Eu sou o William Ruff. Hoje eu vou falar com vocês aqui sobre a atualização prevista para junho em Ghost Recon Breakpoint e sobre o post que foi publicado lá no site oficial ontem, ok? Vamos ver isso. Mas antes, não esquece, deixa o like aí para ajudar na relevância do vídeo. Aproveita e compartilha também aí nos seus grupos, com seus brothers e tudo mais, na rede social que você preferir, que você for mais antigo. Manda aí no Facebook, no WhatsApp, no Tinder. No Tinder? Será que seria bom postar no Tinder? Não sei. Posta aí onde você quiser, o importante é alcançar mais pessoas, beleza? Deixa aqui embaixo um comentário também para poder a gente desenvolver melhor o assunto. E caso seja novo por aqui, se inscreve aí, ativa o sininho e tal, para poder não perder os próximos vídeos, né? Recado dado. Vamos lá então. Então pessoal, se vocês viram esse vídeo aqui, meio falando sobre o update 2.0.5, Vocês já estavam meio que esperando por uma atualização em Ghost Recon Breakpoint, ok? Aliás, se por algum motivo vocês ainda não tiverem visto esse vídeo, eu recomendo que vocês vejam, porque ele complementa indiretamente, ou diretamente, né? Esse aqui, ok? Então, logo após terminar esse aqui, já corre e dá uma olhada nesse outro aqui também, para poder ficar por dentro de tudo logo de uma vez, beleza? Como eu ia dizendo, ontem os desenvolvedores publicaram esse post aqui no site oficial de Ghost Recon Breakpoint. Foi basicamente um post para avisar que o update de junho ia ser adiado. Simples assim, ok? Não que isso seja novidade, né? Porque todos nós lembramos que isso já aconteceu em outras situações, né? Em outras atualizações do game, já aconteceu esse tipo de coisa. Mas, especificamente, nesse update, foi um pouco mais problemático, porque muita gente estava com uma expectativa enorme, exatamente por esse update trazer os tão aguardados bots, né? Aí já sabe, né? Mexeu com os bots, a galera vira bicho, vai ficar todo mundo louco. Nesse post em questão, eles mencionam, inclusive, o último post, que foi o de abril, né? Anunciando que chegaria um update em junho, que seria o 2.0.5, ou ao menos uma parte dele, né? Já que essa primeira parte seria um de correções e logo na sequência viria o restante. Mas, após uma análise detalhada, decidiram adiar para julho. É engraçado, porque sempre que tem algum adiamento, a equipe de desenvolvimento sempre vem com essa história de que a gente fez uma análise detalhada da situação e decidiu adiar. Aí eu fico me perguntando, mas por que não fazem essas análises detalhadas aí, entre muitas aspas, né? Antes de divulgar as datas. É, negócio mais esquisito, né? Definitivamente, a Ubisoft tem mostrado aí sérios problemas em relação ao planejamento dos seus projetos, né? No último trailer de gameplay do Assassin's Creed Valhalla, a gente teve mais uma amostra disso, né? Enfim. Por enquanto, ainda dá para pôr aí a culpa na situação atual, né? Põe tudo na culpa da pandemia aí. Diz que tudo está atrasando, porque as equipes estão trabalhando em casa e tal. Enfim, logo logo a pandemia acaba e aí vocês vão ter que mostrar serviço, viu? Que é a dica aí. Agora, segundo eles aí, as correções que viriam com o Update 2.0.5 vão vir junto com o Super Update 2.1.0, beleza? Mas aí, claro que vocês devem estar se perguntando, o que é que vai vir nesse Super Update? Vamos lá então. Logicamente, vamos ter aí as correções que viriam com o Update 2.0.5, claro. Junto com outras melhorias na estabilidade do gaming, correção de bugs, como sempre acontece, né? Ajustes relacionados à conectividade... Enfim, essas coisas que estressam tanto a gente. Tem dia que está um saco esses erros, diga-se de passagem. Vamos ter também melhorias no armeiro aí. Com certeza, vamos finalmente melhorar a interface do armeiro, separar ali as armas por tipos, né? Para facilitar a localização, porque sinceramente, como está hoje, está uma bagunça, né? Aliás, poderiam repensar, inclusive, toda a interface de menus do Breakpoint, porque sinceramente, cara... Hoje em dia, após já ter jogado aí quase mil horas, ela já não atrapalha tanto. Mas eu imagino para quem está começando agora, né? Porque deve ser bem tenso para entender direito como é que funciona aquilo ali. A interface do Breakpoint é bem confusa mesmo. Eles deveriam dar uma repaginada ali, porque o negócio está feio. Já foi pior, inclusive, né? Logo quando lançou. Vamos ter novidades no PvP, não entraram em detalhes, né? Mas a gente já sabe que novos mapas estão por vir, assim como novas classes também. Uma outra coisa que é muito pedida em relação ao PvP do Breakpoint nas comunidades aí, de uma forma geral, é que esse modo ele se aproxime mais do que é o Ghost War em Ghost Recon Wildlands, ok? E eu não tenho dúvida de que a cada novo update, ele vai mesmo se aproximar cada vez mais disso. Já que esse é o desejo da comunidade, né? Você falar que o PvP tem sido muito prejudicado pelo famoso glitch da DMR, ponto. E por falar em glitch, desde o último post de abril, lá, aquele que agora eles já estão dizendo que não vem mais em junho, que vem em julho e tal, esse que eu estou me referindo, os desenvolvedores já deixaram bem claro que iam dar uma atenção especial a isso, ok? E eu acho que é o mínimo que a gente pode esperar deles, porque o Breakpoint já não tem uma boa fama aí, devido aos vários problemas que ele enfrentou ao longo do lançamento e do desenvolvimento, né? Até agora, quase um ano de game aí. E o glitch, ele acabou destruindo a experiência de dois dos modos que eram mais divertidos no game, que é o caso da Raid e do PvP. Se a gente parar para analisar, a única coisa que tem para se fazer hoje no Breakpoint, sem ter a sua experiência diretamente comprometida pelo glitch, é só o modo campanha mesmo, os eventos e tal. Porque se você for jogar qualquer outra coisa, você vai estar rodeado aí com esses caras usando o glitch para todo lado. Só lembrando que também dá para usar esse glitch na campanha, né? Mas aí você não vai atrapalhar a experiência de ninguém. Ainda assim, continua sendo ridículo, mas não vai atrapalhar a experiência de ninguém, pelo menos. Por último, mas não menos importante, né? Foi anunciado aí que os bots vão chegar também nesse update de julho. Portanto, finalmente a gente tem aí uma data, ok? E aí quando eu leio sobre a chegada desses bots, eu sempre fico meio dividido, porque quando eu lembro como eles se comportavam em Ghost Recon Wildlands, né? Eu penso que hoje em dia a gente está bem melhor sem eles, certo? Mas por outro lado, jogar um Ghost Recon sem uma equipe, eu entendo que vai contra toda a essência da franquia, né? Que é caracterizada exatamente por acompanhar uma unidade de elite. Ghost Recon não é como Splinter Cell, como Metal Gear e tal. Ghost Recon não é sobre um Ghost solitário combatendo. Eu sei que a história do Breakpoint força o Nômade a se tornar um lobo solitário, né? Mas ainda assim fica muito estranho. Está muito diferente do que a gente espera num game como Ghost Recon. Então, olhando por essa ótica, sob esse ponto de vista, eu sou a favor da chegada dos bots, sim. Embora eu ache que a melhor opção nesse caso seria ter uma opção nos menus onde você pudesse ativar ou desativar eles a hora que você bem entender. Assim cada um vai poder jogar como quiser, beleza? Eu torço para que os desenvolvedores caprichem bastante na programação desses bots aí, para que eles sejam minimamente úteis, né? E que também possam ajudar na imersão e não estragando a imersão como faziam aí os do Wildlands, né? Que ficavam andando ali... Quem jogou o Wildlands deve lembrar, né? Que os bots ficavam andando ali entre os NPCs inimigos e eles não eram vistos, porque eles ficam invisíveis para os NPCs inimigos. Era bem bizarro isso. Outras coisas que podiam contribuir aí para o melhor funcionamento deles seria uma boa lista de comandos, né? Que aí a gente teria um controle maior sobre eles, né? Talvez até tenha a possibilidade de dar comandos específicos para cada um, como poder enviar o atirador para uma torre, apenas ele no caso, né? Mandar outro para uma entrada específica para poder emboscar inimigos que vierem por ali, ou manter um próximo a você para poder fazer a sua cobertura, não sei. Eu sinceramente acho que esses bots não vão vir exatamente como eram os do Wildlands. Eu acho que os desenvolvedores criaram alguma coisa nova, alguma coisa para poder dar uma cara nova para eles, né? E pode ser exatamente isso que eu acabei de falar agora. Essa questão de dar funções específicas a cada um, poder movimentar cada um, mesmo sem assumir o papel deles, mas poder dar funções específicas, mandar cada um para um lugar, fazer uma coisa diferente e tal. Eu acho que isso poderia diferenciar a utilidade deles no campo. Mas e vocês? O que é que vocês acham aí desses adiamentos? Acham que eles podem ser úteis aí para poder melhorar o update, para poder polir mais e tal? E a questão dos bots? O que é que vocês acham? Deveriam vir? Não deveriam vir e tal? Deixem aí nos comentários, beleza? A gameplay que você viu ao fundo aqui é desse vídeo. Se não viram ainda, vejam, porque ficou muito bacana, beleza? Se quiserem ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso, então torne-se membro. Aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo, e ainda vai ganhar vários benefícios aqui no canal. Como, por exemplo, fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros, onde eu sou mais ativo, você vai poder tirar dicas, conversar mais comigo e tal. Tem um Discord também, que a gente pode trocar uma ideia. Enfim, clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte dessa família, beleza? Valeu, falou... E até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri